E aí galera, beleza? Aqui é o Maio e hoje com mais um vídeo dessa vez, olha ali o nosso técnico cara, é, sagaz. Dessa vez a gente tá aqui, mais um vídeo da nossa Master League com o Flamengo aqui e tamo no penúltimo episódio da temporada cara. É isso aí, vamos ver ó, a gente tem 4 jogos pra acabar, até porque esse aqui é um jogo só contra o The Old Boys, que são ex-jogadores de futebol. Então no próximo vídeo a gente vai pegar a última partida do Brasileirão e o The Old Boys, que é um amistoso né. Então esse vídeo é o penúltimo da nossa série, da nossa temporada né, porque a série vai ter a segunda temporada sim. Então não se preocupem, vamos lá, vamos jogar contra o Curitiba, antes disso vamos dar uma olhada aqui no relatório de olheiro. Ele trouxe alguns jogadores aqui pra gente, é, é, esse aqui até que vale a pena, mas, é, não tô afim de contratar esse cara. Vamos dar uma olhada nessas negociações em andamento, o Marcelo eles não querem oferecer mais, vamos tentar ajustar mais os termos aqui, vamos ver se eles aceitam. Vocês não falaram pra vender ou não, então pode ajustar, beleza? Então vamos lá pra próxima partida. Estamos aqui mais uma vez no Maracanã, pra partida entre Flamengo e Curitiba. E é isso aí, nós estamos aqui pra trigésima, sexta rodada do nosso campeonato brasileiro, reta final. E aí vocês vão ver na festa da torcida rubro-nega ali atrás, que linda festa cara. E os jogadores do Flamengo aí se apresentando né. E vai rolar a bola pro início de jogo. Apita o juizão, início de jogo. Faz fez o corte. Tocou no guerreiro. Guerreiro tem a bola. Guerreiro pode bater daí, bateu forte. O goleiro fez uma linda defesa. Ings passou na velocidade, Ings fez o cruzamento, a bola veio, Neymar de cabeça. Gol! Neymar! É do Flamengo! Mais jogada aqui embaixo. O Ings conseguiu fazer o cruzamento na área. O Neymar veio de cabeça e deu o totózinho no canto. O goleiro não conseguiu pegar após o desarme ali do Gabriel Jesus. A bola sobrou, o Ings fez um bom cruzamento, olhou né. E viu o Neymar chegando, ele cabeceou e sem chance pro goleiro. Vem Curitiba, vem Kleber. Negueba fez o passe lá na frente e João Paulo ficou com ela, bateu! Gol! João Paulo, né? João não, é João Paulo! É do Curitiba! Depois da troca de passes ali, eles conseguiram o passe lá em cima com o João Paulo. E ele dominou, já chutando ali com a canhotinha dele. Já dominou, já dominou certo na posição certa pra bater. O Paulo Vitor ficou sem chance de defender essa bola ali porque realmente é muito difícil de pegar. E o Curitiba empata aqui o jogo. Gabriel Jesus tocou de cabeça ali. A bola fica com o Curitiba. Marcelo hoje, conseguiu desarme. Marcelo hoje, tocou. Neymar, última chance do primeiro tempo. Neymar tocou na frente. Guerreiro, Guerreiro pode fazer. Guerreiro bateu, ficou com o goleiro. Voltou. Guerreiro não conseguiu chegar. A bola voltou. Gabriel Jesus tocou aqui embaixo com o Fahad. Fez o cruzamento. A bola veio na cabeça do Guerreiro. Passou. Voltou. Everton. Fez o passe lá em cima. Tentou pelo menos o passe. O Alan Santos fica com ela aqui pelo meio. E apita o juizão. Fim desse primeiro tempo de um pro Flamengo e um pro Curitiba. Passou aqui o Inks. Cortou pro meio. Inks. Bola na frente com o Guerreiro. Ele pode marcar. Guerreiro, pode fazer. Gol. Guerreiro. É do Flamengo. Jogada de velocidade aqui do Inks pelo meio. Tocou na frente. O Guerreiro ficou livre, livre. Teve calma pra dominar e tocar no cantinho e sem chance pro goleiro. O Guerreiro agora faz o seu vigésimo gol no campeonato. Continua sendo artilheiro, creio eu. Acho que o Mitrovic não vai fazer dois gols. E o Guerreiro conseguiu ali manter sua artilharia com um bom passe. Mais um passe do Inks. Bora tirar aqui o Guerreiro que tá cansado. Vou colocar os atornilha. Que parece que tá bem pra jogar. E é isso aí. Vamos assim. Acaba sendo desarmado ali o Gabriel Jesus. Bola vem. Vem Curitiba. Vem João Paulo. O autor do gol fez o Lido. Passa pro Cáceres. Pra fora. Cáceres bola na frente com o Keirson. Ele pode bater. Keirson. Não deu sorte. A bola foi chutada em cima dele e saiu. Pra tiro de meta e apita o juizão. Fim de papo. Dois pro Flamengo. Pro Coritiba. No Maracanã. O Flamengo consegue mais uma vitória. Vocês vão vendo aí a comemoração do Inks. Na verdade eu não sei se é o Inks ou é o Bressan, né cara. Vamos ver aqui. O Guerreiro foi o melhor da partida. Mas eu achei que merecia mais o Inks e o Neymar, sinceramente. Figueirense perdeu de 1x0 pro Cruzeiro. O Flamengo ganhou de 2x1 do Coritiba. Fluminense perdeu de 1x0 pro Corinthians. O João Inville patou de 0x0 pro Atlético Mineiro. Pôde Preto perdeu de 1x0 pro Internacional. Palmeiras ganhou de 4x0 do Grêmio. O Santos ganhou de 1x0 do Goiás. São Paulo patou de 0x0 pro Atlético Paranaense. Spotti ganhou de 2x0 do Havaí. O Vaz perdeu de 2x0 pro Chapecoense. Então a gente vai vendo aqui. A gente tá a 4 pontos. Então do quinto colocado a gente precisa de mais um pontinho. Não, na verdade a gente precisa de mais dois pontinhos pra garantir nossa vaga na Libertadores. Só é nessa partida agora que a gente vai definir nossa vaga na Libertadores do ano que vem. É isso aí galera, vamos lá então. Este é o relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores. Fades tá melhorando muito no momento. Velocidade pra 8T1, resistência pra 8T5. Vão vendo aí que a gente vai ganhando bastante dinheiro ali, lucrando bastante. Encontrei um jogador muito especial. É claro que ele tem talento, mas também tem função no time de líder. Se você contratá-lo deve conseguir por um bom preço. Márcio Araújo sofreu uma lesão durante o treinamento. Ele deve voltar a algum ponto do mês de dezembro. Meu Deus cara, como é que a gente perde um jogador assim cara? Rapidão, vamos dar uma olhada aqui galera. Na situação dos jogadores né, Márcio Araújo. Tô lesionado. E vamos dar uma olhada no nosso orçamento de salário. A gente tem 16 milhões cara. O que eu tô lembrando aqui, é que a gente pode contratar. Não esse cara aqui que ele recomendou, que também seria uma boa. Ih rapaz. Vamos ver por quanto que a gente pode tentar contratar esse cara. Cadê o valor dele? Não mostra né. Vamos tentar contratar ele aqui então nesse vídeo. Vamos lá pra próxima partida contra o Figueirense então. Beleza galera, estamos aqui pra partida entre Figueirense e Flamengo. Na partida que vai definir a classificação do Flamengo pra Libertadores do ano que vem. Ele pode definir hoje, que é o penúltimo jogo do campeonato. Se ele definir hoje, já vai estar tudo bem, tudo tranquilo. Pra última partida que vai ser o clássico contra o Fluminense. A gente precisa definir hoje a nossa classificação pra Libertadores da próxima temporada. Vocês vão ver ainda o torcedor do Flamengo. Arpita o juizão, início de jogo. Bola na frente, Everaldo pode fazer o gol. Na trave entrou. Gol. Everaldo. É do Figueirense. É do Figueirense. Na troca de passes do Figueirense, acabou abrindo ali no 1-2 ali. O Bressan acabou abrindo e o Everaldo ficou cara, cara. O Paulo Vitor tocou na trave e a bola entrou. Bateu na trave e entrou. Foi muito bonito o gol na tabelinha ali no 1-2. Dos dois jogadores ali do Figueirense. O Everaldo conseguiu marcar e abre o placar aqui nesse jogo. Ings contorna ali na velocidade. Ings fez o cruzamento, a bola passou ali. E vai pra escanteio. Neymar vai fazer o cruzamento na área. Neymar cruzou, meteu. Ings de cabeça. Gol. Ings é do Flamengo. Na cobrança do escanteio ali do Neymar, o Ings conseguiu cabecear pra baixo. Esses dois tem feito bastante gols assim em cruzamento de Neymar e o Ings de cabeça. Olha só que linda a cabeçada que foi pra baixo. Cabeceada estrategicamente. O Ings conseguiu empatar o jogo aqui. O número 10 do Flamengo. Wallace de cabeça com o En Carmilha. Vem o jogador do Flamengo. Tocou no Neymar. Será que ele pega? Neymar pegou. Fez o cruzamento. A bola veio. Ings de cabeça. Pra fora. Fahad recupera aqui. E a bola vai ficando por isso o primeiro tempo. De um pro Figueirense e um pro Flamengo. Olha a cara do guerreiro aí. Bola lá na frente. Dene pode bater. Gol. Dene é do Figueirense. Depois de um lindo passe ali eu acabei sendo humilhado né cara. Um lindo passe lá na frente pro Dene. Ele dominou o Paulo Vitor e acabou indo pro lado errado. E é isso aí cara. O Dene ficou com o canto aberto. Uma falha ali do Paulo Vitor. Mas também uma falha da defesa do Flamengo. O Dene conseguiu aproveitar essa falha. E virou o jogo aqui. Tocou no guerreiro. Guerreiro. Viu a passagem do Neymar. Bom passe. Neymar fez o giro ali. Conseguiu o jogador do Flamengo. Neymar. Que lindo drible. Vem Neymar ainda. Bola lá em cima. Armeiro. Fez o cruzamento. A bola veio na cabeça do Wings. Voltou. Guerreiro. Gol. Guerreiro. É do Flamengo. Depois uma brilhante jogada do Neymar ali. Conseguiu segurar. Viu a passagem do Armeiro. Fez o cruzamento. O Wings tentou a cabeçada. Acabou sendo bloqueada. A bola sobrou com o Guerreiro. Que conseguiu botar pra dentro. O vigésimo primeiro gol dele no campeonato. Cruzamento do Armeiro. Muito bom. O Wings acabou sendo bloqueado no cabeceio ali. A bola voltou. Guerreiro empurrou pra dentro. E o Flamengo empata aqui o jogo. Bora antes desse canteio aqui fazer uma substituição. Vou tirar o Wings. E vou colocar o Zatornilha. Pra jogar aqui de segundo atacante. Vou fazer isso. Bora tirar o Everton. Vou colocar aqui. Então vou fazer o seguinte. Vou tirar o Everton. E vou colocar o Jorge. No lugar do Everton. Seleciona Jorge. E vou colocar o Armeiro pra jogar aqui. E no lugar do Gabriel. Vou colocar o Gabigol. Vamos assim. Veio Zatornilha na velocidade. Veio Zatornilha. Vai. Abriu no meio ali. Zatornilha. Pode fazer o gol. Zatornilha bateu. Gol. Zatornilha. É do Flamengo. É do garoto. Puxou a jogada individual ali. O Neymar abriu espaço pra ele. O zagueiro tentou desarmar. Mas sobrou com ele ainda. O Zatornilha teve sorte. E ficou cara a cara com o goleiro. Botou pro fundo da rede. O Flamengo vira aqui o jogo 3 pro Flamengo. 2 pro Figueirense. Zatornilha que acabou de entrar. O garoto. Conseguiu fazer a jogada individual. Eu tô falando. Tem que dar oportunidade pro garoto. Que ele tá em boa fase. É isso aí. Vamos deixar ele evoluir. Zatornilha conseguiu virar o jogo aqui. Chamou a responsabilidade, né? Pedroso. A bola veio Luan. Luan fez o cruzamento. Dene de cabeça. Gol. Dene. É do Figueirense. Depois da jogada. Aqui no lado esquerdo. Um cruzamento na área. Ficou só o Armeiro. E o Bressan. Ficou mais atrás ali. Não conseguiu cabecear a bola. Veio na cabeça do Dene. O Paulo Vitor falhou de novo, cara. Saiu muito mal o goleiro do Flamengo. Tá falhando muito. Na próxima temporada a gente vai ter que contratar um goleiro novo, cara. Falhou feio o Paulo Vitor. E o Figueirense empata. Zatornilha passa pelo meio aqui. Vem o garoto. Chamou a responsabilidade. Veio. Guerreiro. Pode bater. Gol. Guerreiro. É do Flamengo. Zatornilha. Mais uma jogada individual dele ali. Passou no meio dos dois. Acabou sendo derrubado ali. Com falta. Mas a bola ficou com o Guerreiro. Que dominou tirando. E chutou no cantinho. O Flamengo vira novamente. Quatro pro Flamengo. Três pro Figueirense. Mais uma jogada que chama a responsabilidade ali. O Zatornilha. Sofreu o carrinho. Espero que não tenha acontecido nada com ele. E a bola ficou com o Guerreiro. Que dominou muito bem. Guerreiro também já é craque, né? Já sabe como dominar a bola. Dominou tirando do zagueiro ali. Do marcador. E mandou pro fundo da rede. O Flamengo vira. Armeiro conseguiu desarme. E apita o juizão. Flamengo tá na Libertadores do ano que vem. Flamengo tá na Libertadores 2016. E o Figueirense se lamenta ali. E o Flamengo ganha pelo placar de 4x3. Que jogaço. Hoje aqui contra o Figueirense. No Orlando Escapeli. Vocês vão vendo ali que a gente teve. Nos números de uma leve. Ou leve não. Um pouco mais que leve, né? Vantagem. Do que o Figueirense. Vocês vão vendo que o Guerreiro tirou 8 ali. E eu acho que ele vai ser o melhor sul-americano. Ou ele ou o Neymar, hein? Os atornilha tirou 7.5 com o garoto. Que jogou muito bem também. Coritinho perdeu de 1x0 pro Vasco. O Cruzeiro ganhou de 3x0 do Fluminense. O Figueirense perdeu de 4x3 pro Flamengo. O Goiás empatou de 0x0 com o Ponte Preta. O Grêmio ganhou de 2x0 do Joinville. O Atlético Mineiro perdeu de 1x0 pro Internacional. O Atlético Paranense ganhou de 2x0 pro Palmeiras. O Havaí empatou de 0x0 com o Santos. O Chapecoense ganhou de 3x0 do São Paulo. O Corinthians perdeu de 4x0 pro Esporte. Dá uma olhada aqui. Então a gente tá na Libertadores do ano que vem. Jesus, meu Deus. Nossa. Caraca, a gente tá na Libertadores, filhão. E o São Paulo. Então fechamos os times que vão estar na Libertadores na próxima temporada. Vai ser o Esporte, Flamengo, Cruzeiro e Santos. O São Paulo não tem mais chances de entrar ali. Vamos ver os times que estão lá embaixo. Bem, estão rebaixados ali. São o Havaí e o Ponte Preta. Como não tem rebaixamento, não vão ser, né? Mas ainda estão na briga ali. O Figueirense, o Goiás. O Vasco e o Fluminense estão na briga pra não cair ali. A gente vai enfrentar o Fluminense, hein? Olha lá, Fluminense. Relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores. Fahad está melhorando muito no momento. Equilíbrio subiu pra 78. Força do chute pra 77. Controle de bola pra 76. De momento aí que a gente perdeu um pouquinho de grana aí, né? O secretário, relatório mensal deste mês. A gente jogou três partidas, três vitórias. E fizemos bastante gols ali. O Guerreiro fez quatro. O Neymar fez dois. O Zatornilha fez dois. O Ings deu três assistências. O Neymar deu duas. E o Gabriel Jesus deu uma só. Sejam vendo ali os três melhores pontuadores ali. O Guerreiro, o Neymar e o Zatornilha. Sejam vendo o time do mês do Brasileirão Série A. Zatornilha tá no time do mês. Olha, cara. Zatornilha mereceu. Entrou no time do mês de novembro. O garoto ali conseguiu se destacar bastante pelo time principal, né? Programação principal de dezembro. Brasileirão Série A. Última rodada. Um clássico contra o Fluminense. Marcelo hoje voltará após curar a lesão. Partida de homenagem e anúncio do jogador sul-americano do ano. Então a gente vai ter a última partida do Brasileirão. Já no próximo vídeo, uma partida de homenagem com The Old Boys. Eu acho que é The Old Boys, né? Vamos dar uma olhada lá. Gabriel Jesus, uma oferta por ele foi recebida pelo Leicester City. Uma atualização nas negociações do Marcelo Matias. E o Olheiro trouxe um jogador pra gente. Vamos dar uma olhada na negociação do Marcelo. É, vamos vender o Marcelo logo? Vendi o Marcelo. A gente vai subir mais os garotos da base. Eu não vou... É... Talvez seja bom até emprestar o Gabriel Jesus, cara. Mas eu não sei, cara. Vou deixar aí na decisão pra vocês nos comentários. Vocês digam o que eu devo fazer com o Gabriel Jesus, beleza? Não esqueçam de participar, hein? Dá uma olhada ali no jogador que o Olheiro trouxe pra gente. Trouxe o Darmian do Manchester United. Trouxe esse Char. Ih, Char é bom, cara. Char é bom. É, uma galera boa aqui pra gente, ó. Esse cara aqui também é bom. Lateral esquerdo. Mas eu quero ver a negociação nossa com o outro zagueiro. Mas é assim, então, galera. O Guerreiro vai se tornando ali o artilheiro. A não ser que o Mitrovic faça 5 gols na próxima partida. O Guerreiro não será o artilheiro. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o seu like. Adicionar os favoritos que isso ajuda muito na divulgação. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva pra ficar ligado nas próximas novidades. Mas é isso, então. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem na paz.